Ó gente, vocês estão vendo aí ó, a lua tá pendida pro lado do Ceará, chuva nascerta no nordeste, se ela tivesse pendido pra baixo, era chuva pro sul, mas ela tá pra cima, então a lua pendeu E tô mostrando aqui pra vocês, já são 18 horas e 30 minutos, quinta-feira, 11 de 4 de 2023, por isso tá caindo muita água no nordeste, a chuva aí é sinal bom viu, por mais velho que conta aí ó, chuva pendeu, ela pendeu, tá pendida pra baixo, então chuva no rumo do Ceará Se fosse pra cima, era chuva pro lado do sul, mas não é, então chuva no nordeste, TVWS registrando, deixando pra você as informações, segue meu canal do Youtube, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal, que aqui é show de bola Quer saber de notícia, informação do nordeste, vem pra cá, canal do Youtube, chama, fui, boa noite a todos